Música Eu aqui tentei recriar um bocadinho das experiências de Heinrich Hertz e de Guilherme Marconi através de um rádio Spark App, na verdade aqui não está o rádio implementado porque falta a antena mas estou neste momento a analisar como é que funcionam as descargas de plasma Tenho aqui um xós-scópio para ver as formas de onda A vantagem disto, este tipo de transmissores tanto pode servir para interferir em comunicações eletromagnéticas através de pulsos de alta potência ou com esses mesmos pulsos para comunicar em ambientes difíceis como por exemplo o underwater através de campo magnético Então, o que é que eu tenho basicamente é que eu tenho aqui um transformador de micro-ondas que tem um rectificador de meia onda, carrega um condensador e posteriormente dispara aqui os pulsos no Spark Gap que, com este impulso de corrente no sistema ressonante, consigo ter uma data muito bem Música 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 Música